Salve galera, nova parte de Piscina da Capixosa aqui Empresa do Rio de Janeiro, como a gente está mostrando para vocês Está chegando agora, você é bem-vindo, você é inscrito, muito obrigado Lotação 36, sentado, 33 em pé, um cadeirante e um motorista Está recondicionado, valeu, 356, porta duas, lado direito, total 71 5, 4, 3, 2, 1, já Eu não sei, já é mais puro E o número de Piscina da Capixosa aqui, porque a série de Piscina da Capixosa aqui no Brasil A Avenida, a Língua e também o México Nós temos um pacote com o Orlando Neto na Alfa, executando o set de Piscina da Capixosa É isso aí, o primeiro canal de Pusologia Basileira fazendo vídeo desse carro Para vocês Vamos aqui, subir, identifique, por favor E aí E aí E aí Você precisa ver isso como uma imagem de baixo na época em diferentes situações. E isso é mais fácil para a gente ver esse caminho que temos no mesmo caminho. Olha, conectada USB. É isso aí, o canal gestionou por ônibus na LATBUS 2024. Trazendo as novidades aí para vocês. Transporte. Olha aí. Preferencial. Olha aí, olha. Está no cruz aí, olha. No clássico ainda. Então é isso aí pessoal. Depois vocês comentem aí no vídeo o que vocês acharam do carro. Se gostaram. E quais detalhes aí chamaram a atenção. Comenta aí no vídeo. Beleza? Tamo junto. Gostando, me deixa o like. Se gostou do canal, se inscreva. Forte abraço a todos. Deixa eu mandar um salve a todos do Rio de Janeiro. Olha. Inscrito no canal. Já saiu por ônibus. Rio de Janeiro em peso. Olha. É. Beleza? Forte abraço a todos. Chico Deus. Tamo junto. Obrigado. Por exclusividade. Mandar um salve a todos os inscritos do canal que é do Rio de Janeiro. Obrigado. Sente um ronco, pessoal. Ficou um ronco aí. Ficou um ronco. Ficou um ronco. Ficou. Ficou um ronco. Ficou um ronco.